Mais um pouso realizado com sucesso, dessa vez na terra da rainha. Elisabeth. Elisabeth. Olhando de cima, vimos muitos bloquinhos de montar, iguais àqueles dos brinquedos de criança. A cidade é bem grande, vista de cima, né? Região metropolitana e tudo mais. E estamos em Londres. 18 de agosto. E é isso aí, pessoal. Mais tarde a gente grava mais, de preferência não na frente dos gordinhos. Estamos na terminão 5 do aeroporto de Jovem. É verdade. Os passageiros que continuam em trânsito, como algumas das companhias integrantes...